Quem é a Alexa? Olha, a Alexa é a sua melhor amiga. É aquela para quem você vai perguntar as coisas, você vai saber ter essa resposta e você vai saber as coisas que estão acontecendo por aí. Em outras palavras, você pode dizer também que a Alexa é uma plataforma em inteligência artificial que vai ajudar a melhorar a sua vida, vai facilitar ela. Qual é o papel da inteligência artificial hoje nos negócios de telecomunicação, por exemplo? Olha, inteligência artificial hoje em dia é base comum e necessária para que você possa oferecer uma solução ou até mesmo, digamos assim, ofertas mais inteligentes para os clientes. Hoje os clientes buscam ter comodidade, mas a comodidade não pode ser feita sem ter um contexto. E hoje a inteligência artificial é importante para dar um contexto. Por exemplo, um dos serviços que a gente tem implementado nessa plataforma da Alexa, que é feita pelo pessoal da Amazon, é, por exemplo, sobre o tempo. Mas saber qual é o tempo ou a temperatura de um local sem saber qual é o local, tem algum valor para as pessoas? Provavelmente não. Então, o contexto é importante e é dado por esse tipo de máquina de inteligência artificial. Qual foi o papel da Amdox na criação e no funcionamento da Alexa? Olha, o papel da Amdox é basicamente de integrador e utilizador dessa plataforma. Por exemplo, uma das coisas que normalmente acontece quando você está trabalhando nesse tipo de ambiente digital é você ter que responder perguntas feitas de forma, digamos assim, não estruturada, mas que você tem respostas muito específicas para elas. Por exemplo, você quer saber qual é o seu balanço na sua conta telefônica. Você pode perguntar qual é o saldo, qual é o balanço, qual é a minha última conta telefônica, mas tudo isso, na verdade, é uma única informação que a gente é capaz de prover. Então, a ideia da gente, ao trabalhar na plataforma da Alexa, é demonstrar como essas informações que existem hoje no back-end e nos grandes sistemas de faturamento podem se tornar disponíveis para os clientes através desse tipo de canal. A Alexa é da Amazon, mas outras alexas podem surgir? As operadoras, por exemplo, poderiam ter as suas alexas? Sim, é totalmente provável que as operadoras também queiram desenvolver isso. E eu diria para você, mais do que as operadoras, as empresas que fazem essa parte do over the top, como a própria Google ou a própria Apple, estariam interessadas também em ter plataformas integradas que possibilitassem oferecer uns serviços parecidos com o da Alexa. A inteligência artificial chegou aos planos de negócios das empresas brasileiras? Olha, eu diria para você que a experiência que a gente tem visto no mercado é que isso ainda é uma etapa a ser cumprida. A inteligência artificial não é utilizável somente quando você está tratando o relacionamento com o cliente, como a gente demonstra com a Alexa. Mas ela também pode ser usada em várias funções do que a gente chama do back office das companhias. Por exemplo, analisar essa quantidade absurda de informações que as empresas de telecomunicações têm hoje e dar respostas mais adequadas para seus clientes. Então, hoje, ela não é utilizada em larga escala, mas ela sim vai ser parte do cotidiano, do dia a dia de todas as empresas. É possível mostrar como a Alexa funciona? Claro, vamos fazer uma pergunta para ela aqui. Alexia, o que é a weatherlight em São Paulo, Brasil? Atualmente, em São Paulo, Brasil, tem 26 degrados com o céu clara e o sol. Hoje, você pode olhar para as nuvens com um limite de 20 degrados. É possível que isso venha a ser traduzido para o português? Sim, é possível que ele seja traduzido no português, mas a gente não pode se comprometer com nenhum cronograma nesse momento. Mas sim, faz todo sentido. Afinal de contas, a gente é um mercado de mais 200 milhões de consumidores aqui no Brasil. A Amazon está usando a Alexa para que tipo de serviço? Olha, a Alexa serve para você fazer vários tipos de serviço. Como a gente demonstrou aqui durante a feira, ela pode ser utilizada para dar serviços e informações relacionados a telecomunicações. Então, hoje, eu diria assim para você que a Alexa é uma plataforma genérica. Hoje, nessa parceria que a gente está fazendo com eles, nós estamos demonstrando como utilizar ela no mercado de telecomunicações. E aí E aí E aí Obrigado.